Principalmente para as pessoas com alguma dificuldade, estas cordoalhas, na grande maioria das vezes estão no passeio público e sem uma proteção adequada pode causar diversos acidentes. Recebi diversos relatos de pessoas que já se acidentaram, pois muitas vezes esses cabos estão com rompimento e ficam com as pontas que cortam as pessoas. Além daqueles, como mencionei, que ficam no passeio público e as pessoas acabam batendo neles, principalmente as pessoas com baixa visão. Dessa forma, peço aos novos pares que votem sim a este projeto. Muito obrigado. Passamos ao registro dos votos no terminal eletrônico. Passamos ao registro dos votos do vereador que acompanha remotamente a sessão.